Agora a gente tem um desafio aqui, por exemplo, quando eu fiz o upload de novo arquivo aqui no momento de editar, eu preciso, é interessante, a gente deletar o arquivo anterior, e não só fazer isso, além de deletar esse arquivo anterior, eu preciso fazer o upload com o novo nome de arquivo, com o nome atual que foi atualizado o arquivo aqui. Então a gente vai fazer esse processo agora, e também quando eu deletar um post, por exemplo, eu preciso, é importante, a gente deletar também esse arquivo, para que não tenha aqui vários arquivos, por exemplo, eu fiz o upload de novo arquivo agora. Se eu implementar simplesmente a lógica que a gente criou lá no nosso create, no nosso store, para o nosso update, ele simplesmente vai criar um novo arquivo e vai ter vários arquivos do mesmo post ali, porque obviamente ocupando espaço não faz tanto sentido, porque espaço é caro também. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora. Então vamos lá no nosso post, nosso post controller. Vou copiar aqui a mesma lógica, por enquanto aqui, do nosso upload, lá para o nosso update. Então vem aqui no nosso update, e antes de atualizar os dados em si, eu implemento a nossa lógica aqui. Aqui, eu vou armazenar essa nova área chamada data também. Então aqui, a forma que está hoje, ele simplesmente está fazendo um upload de um arquivo caso exista, ou seja, caso informe. Só que agora a gente entra num ponto bem interessante aqui, e importante. Por exemplo, se eu não quiser, no momento da edição, informar o arquivo, simplesmente no cadastro. Então tem como eu customizar essas validações. Depois eu mostro como a gente customiza essa validação, que é um ponto importante também. Tem a questão também do título único aqui também, que a gente tem que validar isso, está faltando isso também. Então depois a gente trabalha a validação. Mas por hora, eu simplesmente vou considerar que está informando um novo arquivo aqui, e atualizou também o nome do post, o título do post aqui. Então, partindo desse princípio, eu então vou verificar se esse arquivo é válido. Tem que fazer essa validação aqui, é interessante fazer isso. Aqui a nossa lógica que cria o nome do arquivo, já baseado no nome do título está ok, e faz aqui o upload certinho. Porém, antes disso, eu vou deletar caso exista esse arquivo já. Então, aqui eu faço um storage, eu vou utilizar essa helper aqui, essa passagem, eu vejo se não importou que certinho, storage, importou aqui a nossa passagem storage, e ela é muito poderosa, tem vários recursos bem legais aqui, uma delas é verificar se existe, então existe, e aqui eu passo o file path, o path completo do nosso arquivo. Então, aqui eu pego o nosso post que eu estou editando e verifico se existe o nosso image. Se existir, eu vou deletar. Então, aqui, ele tem um método chamado delete. E ele vai deletar justamente um arquivo ou vários arquivos, posso passar um array com os arquivos. Então, se existe, ele vai deletar esse arquivo. Eu posso trazer essa mesma lógica aqui lá para o nosso delete também, já resolve lá também. Então, deixa eu ver aqui o nosso destroy. Então, quando eu for deletar um post, eu verifico se existe um arquivo para ele, se existe, eu deleto esse arquivo. Bom, acho que é implementado. Vamos atualizar aqui o nosso post com o nome de teste, que a gente viu que tem o nome certinho. Deixa eu só abrir aqui para ver se vai funcionar certinho. Então, vou pegar o nosso post com o nome de teste, ele tem que... Aliás, vou pegar o outro para ter o nome certinho. Então, vou deletar esse arquivo anterior aqui e colocar um novo. Então, vamos ver nesse aqui. Não nesse, nesse. Veja que ele deletou o arquivo anterior e que é um novo, com o novo arquivo que a gente acabou de fazer o upload aqui. Então, a nossa lógica funcionou muito bem. Inclusive, se eu for deletar um post aqui agora, ele deleta também o arquivo de imagem vinculado a ele. Então, isso aqui é um ponto bem importante que a gente resolveu agora. Agora, faltam simplesmente as questões de validações que a gente tem que revisar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.